Olá você do Mecânico Online, tudo bem? A partir de agora, todos os detalhes do segundo lançamento da BID no mercado brasileiro. Um sedã totalmente elétrico e eu vou conversar com o Adalberto Maluf. Adalberto, fala melhor primeiro da marca, como é que vocês querem ser conhecidos aqui no Brasil? Como é que pronuncia o nome da marca de vocês? Claro, obrigado Tessi pelo convite. A BID, Build Your Dreams, a empresa de sonhos, construa seus sonhos, ela é uma gigante de tecnologia global, uma das maiores fabricantes de tablets, celulares, trens, sistemas de energia do mundo. A gente virou nos últimos anos, nos últimos nove anos, já o maior fabricante de veículo elétrico da China. Nos últimos anos, somos a segunda maior fabricante a nível mundial. Então, a gente chega para o Brasil, começamos com ônibus, com furgões, e agora trazendo a nossa linha de veículos mais premium. A BID é considerada uma marca de veículos premium, não só na China, quanto na Europa, nos mercados que a gente atua. E a gente chega agora no Brasil para lançar vários tipos de produto, começando com esses KSUV em sete lugares, 100% elétrica, o nosso sedã, todos ainda com altíssima autonomia, veículos com mais de 500 quilômetros de autonomia. E os nossos planos é continuar ampliando o portfólio para os próximos meses. Olha, o nosso canal tem um vídeo, eu fiz uma avaliação completa, as primeiras impressões com o Han, e o veículo surpreendeu muito, e a gente vai aproveitar para falar mais tecnicamente a partir de agora. Esse nome Han, qual a origem, qual a ligação dele? Sim, o Han é a segunda dinastia chinesa, a gente teve o Imperador Qin que unificou, e o Han foi uma dinastia de grande prosperidade para a China. Hoje, o grupo étnico majoritário na China se chama de Han. Foi durante a dinastia Han que foi criada, por exemplo, a Rota da Seda, onde o mundo inteiro conhecido da Europa, Pérsia, Índia, iam para a China para poder vender os seus produtos. E eles foram considerados uma dinastia muito cosmopolita, que intensificou. Então, a BYD tem hoje, nesses principais veículos, nomes de dinastias, então a dinastia Tang, Song, Qin, Han, e nos próximos meses também a gente começa a trazer uma outra linha de veículos, que aí não terão mais os nomes das dinastias, e outros nomes que são veículos um pouco mais acessíveis, utilizados para aplicativos, para táxis, e veículos um pouco menores, hatches e mais populares, que aí ampliam um pouco o horizonte. Perfeito. Vamos então falar desse sedã elétrico, só para vocês terem uma ideia, de 0 a 100 km por hora, não deu para testar dessa vez, 3,9 segundos. Potência combinada, 494 cavalos, e um torque, que é aquela sensação que você sente quando realmente você dirige o veículo, 680 Nm. São 12 motores elétricos trabalhando, oferecendo aí uma tração integral. Tem mais algum detalhe que a gente possa adiantar quando a gente fala de mecânico online desse veículo? Olha, esse veículo, ele traz o estado da arte das melhores tecnologias disponíveis, né? E eu sinto isso, que a BYD, ela já tinha um produto elétrico muito bom, muito competitivo, né? A gente vendia muito para táxis, as maiores frotas de frotistas no mundo. A chegada do Wolfgang Eager, né? Que é o ex-design chefe da Audi, fez com que o veículo tivesse hoje uma identidade de design muito arrojada, né? O que a gente chama de Dragon Face, que é essa face de dragão. Então, ele melhorou muito o design, mas, ao mesmo tempo, a BYD fez questão de trazer os melhores produtos e tecnologias. Então, o freio, é o freio brengo, né? Você vai lá, o sistema de freios emergenciais, o sistema de assistente de linha, tudo que conseguia colocar dentro do veículo de tecnologia. Então, coisas que a gente ainda não usa no Brasil, por exemplo, o NFC. Você vai chegar com o carro, você pode abrir ele só com o celular, você encosta o celular, e abre o carro, né? O fato de você ter dentro do veículo esse acabamento muito mais premium, né? Com ar-condicionado separado, você está sentadinho ali atrás, tem uma telinha de LCD para você, aquecimento, mexendo na temperatura do ar, né? Então, você vê que teve um capricho muito grande com itens de performance ao redor do veículo, todos os assistentes que a gente possa imaginar, muitos sensores, né? A gente está falando de muitos airbags, câmeras, sensores, ele é um veículo praticamente semi-autônomo, né? Ele pode ser um veículo autônomo, né? Que a gente não tem ainda no Brasil a reglamentação para isso. E ao agregar essa tecnologia exterior, ele também fez um investimento muito massivo na parte interior, né? Como vocês puderam ver ali. Então, a gente está falando de um acabamento muito premium, né? Com coronapa, com madeira de verdade, né? Alcantara, soft touch. Então, acho que a BYD investiu muito de fazer um produto que tivesse as melhores especificações do ponto de vista técnico. Você pega a especificação do RAM, pode comparar lá com o Mercedes, com o BMW, com o Audi, com o Tesla. A gente não deixa a desejar nas especificações técnicas, né? E aí, do ponto de vista do interior, teve uma evolução muito grande de poder oferecer ali um veículo muito mais premium. Perfeito. Então, aqui a Adalberto já adiantou para a gente o trabalho em design funcional aerodinâmico desse carro. Chamou muita atenção o trabalho, o coeficiente aerodinâmico que esse veículo possui. A bateria Blade é um caso à parte. A seguir, eu vou publicar um vídeo, uma matéria que a gente fala sobre os veículos elétricos. Uma oportunidade que a gente teve de participar de um seminário sobre eletromobilidade a nível mundial. E a gente aproveitou para falar um pouquinho da tecnologia, mais especificamente, dessa nova bateria Blade, que chega nesse veículo e que vocês dominam também no desenvolvimento. Autonomia com recarga. Quanto tempo um carro desse, você consegue carregar a bateria e conseguir uma autonomia aí dentro para o uso urbano, até mesmo para fazer uma viagem? Hoje, o B-Wide Hunt tem 500 quilômetros de autonomia, né? O ciclo NDC. Mas a grande vantagem desse veículo e de outros que a gente está trazendo é que ele tem uma recarga rápida. Então, ele faz de 30% a 80% da autonomia em 25 minutos. É como se a gente tivesse vários copos de champanhe e você joga rápido assim, ele enche rápido e aí depois você tem que ir enchendo célula por célula. Então, de 80% a 100% ele demora um pouco mais. Mas 500 quilômetros de autonomia e com 25 minutos de recarga, você indo de 30 para 80, parece que você possa dirigir pelo menos uns 700, 800 quilômetros num dia. Então, amplia muito o horizonte. Pega, por exemplo, hoje o Nordeste Brasileiro, né? Aquela eletrovia que foi construída. Então, você pode salir ele de Salvador e para Recife, vai para Fortaleza e volta. E a gente vê que tem essa infraestrutura já preparada para fazer a recarga rápida nesses 25 minutinhos, que vai ser suficiente para o que a gente roda normalmente num dia. É, e uma característica muito interessante dos veículos elétricos é o silêncio na condução. E esse de vocês ainda tem um pneu especial constituído para deixar o carro ainda mais silencioso. O rodar foi muito silencioso durante nossas primeiras impressões aqui no Rio de Janeiro. Observei também as maçanetas elétricas, embutidas. É um carro que passa o requinte e é o que eu tenho falado cada vez mais aqui no Mecânico Online, a percepção de valor. Muitas vezes as pessoas vão só no valor do veículo, não observam o pacote de tecnologia, não observam a percepção do material ali que é utilizado e vocês conseguem passar isso no RAM. O que é bem interessante. E até aproveitando, tem um piso traseiro também plano, mas até aproveitando opcionais. Existem opcionais nessa versão que chega aqui no Brasil? Nós optemos por trazer a versão full spec, que é uma versão completa, mas o veículo permite hoje que você tenha o nosso sistema de embarcado dele, a gente chama de D-Link, ele permite hoje uma interatividade muito grande. Então, a gente está falando de uma tela de LCD que é basicamente um iPad. A gente é o maior fabricante de telas LCD do mundo, inclusive para a Apple e outras globais. Então, essa digitalização da vida das pessoas, ela está cada vez mais conectada com o carro. Então, por exemplo, no nosso veículo você instala o Zoom, ali como um dos aplicativos, e você pode ir dirigindo a câmera do carro, coloca você no Zoom ali na tela. Coisas que os asiáticos gostam muito, você instala um karaokê. Você pode ter um karaokê instalado dentro, quer dizer, suas mídias sociais, todos os aplicativos que tem no seu celular, você pode ter lá. Então, inclusive, você chega uma hora sem bateria no seu carro, e tal, você entra no carro, os aplicativos já estão todos lá. Ele tem também recarga wireless dentro do veículo, você só coloca ali o seu celular, ele recarrega. E ele teve um esforço muito grande de oferecer esse conforto e esse prazer de estar ali dentro. Então, o som, por exemplo, é um som Dirac, sueco, que é considerado a melhor marca de sons automotivos do mundo. Então, eu acho que esses pequenos caprichos que a gente vê dentro do veículo, eles fazem com que a gente se sinta muito confortável ali dentro. Muito bom. Olha, aqui no Mecânico Online, a informação completa desse lançamento da BID aqui no Brasil, o RAM. Você pode até navegar por aí, a gente não impulsiona os vídeos, mas à medida que ele vai aparecendo aí na internet, com certeza você para por aqui, porque tem toda a informação. Eu vou até aproveitar para estar falando do detalhe do para-brisa. Você que usa uma tag ali de pedágio, ele tem um detalhe que faz com que funcione, apesar dele ser polarizado? Sim, o vidro todo, o para-brisa inteiro é polarizado, mas quem já teve um para-brisa sabe que tem dificuldade com o tag. Então, a gente deixou um espacinho ali onde fica o tag dos veículos para que o para-brisa polarizado não impacte no uso dessas tecnologias. Então, uma atenção nos detalhes, literalmente 410 litros de volume no porta-malas, que é uma característica muito interessante considerando o peso, o tamanho do veículo, tudo. É muito bom. A segurança, a tecnologia, são 15 radares de funções, como você bem adicionou aí, toda a quantidade de recursos que o veículo oferece e a multimídia ali, inclusive com a rotação. A gente mostra isso aí funcionando no vídeo. Quem vai na parte de trás do veículo tem uma autonomia muito grande. E como fica o aspecto agora de garantia desse veículo, no aspecto não só do veículo, mas também da bateria? Sim. Bem, como nós fabricamos todos os componentes do veículo, a BioEdion é uma das maiores integração, a gente confia muito no produto. Então, hoje, o nosso veículo tem garantia de 500 mil quilômetros ou 8 anos, né? Para a bateria, para o powertrain de todos os veículos. E para o veículo, como se 5 anos de garantia, 500 mil quilômetros, e a bateria, 8 anos de garantia, com no mínimo 70% da autonomia inicial. É a maior garantia hoje disponível no mercado global, para as baterias e para o sistema de tração. A nossa expectativa é que os custos de manutenção dele sejam muito baixos, né? Porque é um veículo que traz uma tecnologia embarcada tão grande que ele dificilmente vai ter algum problema, né? E isso agrega um pouco mais de tranquilidade, porque você vai comprar um veículo, um carro a combustão, normalmente, depois de 2, 3 anos, a gente já está querendo trocar, né? Ele começa a dar muito problema de manutenção, ruído, emissão de poluentes, mas esse é um carro, os carros elétricos, que você pode comprar e provavelmente você vai usar por muitos e muitos anos, porque ele já agrega o estado da arte da tecnologia mundial e traz esses benefícios que a gente ainda não está muito acostumado a usar, né? Você tem essa capacidade, por exemplo, de ir lá para uma praia isolada, num lugar, sem energia, você para o carro, aí você faz o carro virar um gerador para você. Você põe ali uma máquina de café, põe alguma cor, um projetor, para você ver um filme ali no meio da praia, quer dizer, carregar algum equipamento externo, quer dizer, são várias coisinhas que existem dentro do veículo, a gente não está muito acostumado a usar, mas à medida que a gente tem essa tecnologia disponível, a gente vai gostar e abrir e achar funções para usá-la cada vez mais. Perfeito, eu vou agradecendo ao Adalberto aqui pelas explicações, detalhamento, todas as informações, como é que fica o aspecto do preço desse veículo aqui no nosso mercado, como é que está a rede de concessionárias em vocês, se ele passou por alguma adequação para ser utilizado aqui no Brasil. Esse é o modelo que a gente vende internacionalmente, que é o mesmo modelo que vai para a Europa, para a América do Norte, agora aqui para o Brasil, ele chega nesse lote inicial na faixa de 539 mil, a gente sabe ainda que está num nicho ali de veículos de luxo, mas se for comparar com os similares, seja uma combustão, seja um elétrico, a gente está muito bem posicionado do ponto de vista do que se entrega para o veículo. Então a gente começa a expandir agora a nossa rede, vamos ter 15 concessionários e grupos espalhados pelo Brasil já até o meio do ano, depois aumentando para 45 até o final do ano e a nossa expectativa no final de 2023 é chegar a 100 concessionárias, a nossa primeira aí no Nordeste, as duas abrem em Recife e em Salvador, então a gente fica muito feliz de ter o apoio de alguns dos grupos mais importantes da região, foi muito bom ver como os grupos de concessionários do Nordeste tiveram tanto interesse de ter a nossa concessão lá, de poder fazer, então eu tenho certeza que a perspectiva de venda desses veículos ela é muito favorável, em especial porque o Nordeste tem isso, tem sol disponível, tem vento, então tem energia noturna eólica mais barata, geração distribuída, então é um ecossistema muito favorável para a entrada de novas tecnologias. Perfeito, uma entrevista completa aqui no Mecânico Online e a seguir eu vou mostrar as primeiras impressões que a gente realizou com o Ram, um veículo totalmente elétrico, um sedã elétrico que chega agora no mercado brasileiro que a gente fez aqui no Rio de Janeiro. Um abraço a você que acompanha nossos vídeos, que compartilha em suas redes sociais, até o próximo lançamento, até a próxima avaliação, obrigado, hein? Um abraço, obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.